O que tal? Oito graus. Nós estamos caminhando para os geysers com Sebastian. Tudo bem? Gente, olhem. Mirem como tem a atividade de água. Isso é o que eu lhe falava antes. Aqui temos geysers normales e temos geysers cíclicos. O que significa que um geyser seja cíclico? Que tem atividade a cada certo momento. Não está em atividade a todo momento. Aqui não se pode olhar bem por a fumaça. Mas mirem como tira a água. Olhem. A gente pensa explicando. De onde vem a água. A água, partimos dali. Como se formam os geysers. Embaixo da terra temos magma. Ok? Temos rochas que se calentam com o magma. Estão muito quentes as rochas. A água baixa da cordilheira dos Andes. Baixa por embaixo da terra. Quando conecta a água com as rochas, forma os geysers. Entende? Muito obrigada. Obrigado.